Lá vai o patinho andando devagar Com seus óculos de sol, ele vai arrasar Todo mundo olha, ele é sensacional Com seu estilo único, ele é o mais legal Patinho, patinho, com óculos de sol Andando pela praia, ele é o maior Patinho, patinho, com estilo e graça Com seus óculos de sol, ele sempre arrasar Na água ele nada, com elegância e paz Com seus óculos de sol, ele sempre arrasar Na água ele nada, com elegância e paz Com os óculos de sol, ele sempre arrasar Na água ele nada, com elegância e paz Com os óculos de sol, ele sempre arrasar O sol brilha forte, mas ele não se importa Com seus óculos de sol, ele nunca se comporta Na água ele nada, com elegância e paz Com os óculos de sol, ele sempre arrasar Na água ele nada, com elegância e paz Com os óculos de sol, ele sempre arrasar O sol brilha forte, mas ele não se importa Com seus óculos de sol, ele nunca se comporta Dança e se diverte com alegria e cor O patinho de ôculos é cheio de amor Com os óculos de sol, ele nunca se comporta